Fala, Nação Rubro Negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Flalusquinhos! Chegamos com tudo, Nação Rubro Negra! E já estamos por aqui, Nação, é claro! Pra deixar você muito bem informado, muito bem informada sobre tudo que tá rolando nos bastidores. Tá aqui, ó! Do nosso Mengão! Vem conosco, Nação, porque aqui você sabe que a informação é certa. Aí a informação é garantida. Meus amigos e minhas amigas, vamos que vamos, Nação! Porque tem muita coisa pra gente tratar aqui nessa live, meu parceiro! É, meu amigo! Muita coisa, muita informação pra trazer do nosso Flamengo, né? O nosso Flamengo que já vai estrear no Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro começando já nesse final de semana, já nesse sábado. Começa hoje o Campeonato Brasileiro, já tem jogos. E o Flamengo joga amanhã, né? Fará sua estreia contra o time do Atlético Goianiense. Inclusive, daqui a pouquinho o Flamengo estará embarcando pra Goiânia. Alô, Goiânia! Alô, torcedor! Alô, Nação de Goiânia! Daqui a pouquinho o Mengão tá chegando por aí, hein? E eu vou trazer, é claro, a programação do Flamengo pra vocês, galera. Vou trazer aqui como é que vai ser essa programação do time do Flamengo, né? Pra esse confronto contra o time do Atlético Goianiense. Como eu falei pra vocês ontem na live, né? Já tinha avisado a vocês. Teremos, sim, mudanças nesse time do Flamengo, né? Poderemos, na verdade, ter mudanças ali, né? Nesse time do Flamengo. E daqui a pouquinho eu vou colocar na tela pra vocês um provável Flamengo, tá? Você quer saber qual time o técnico Tite, né? Deverá escalar ali nesse confronto contra o time do Atlético Goianiense? Então fica aqui que você vai pegar na tela, né? Um provável time do Flamengo também, tá? Vamos falar também sobre a questão do estádio, né? Da construção do estádio do Flamengo. Tão sonhado, né? Estádio, né? Ali que a nação tanto almeja, né? É o sonho de todo torcedor rubro-negro. É ver o Flamengo construindo, né? O seu próprio estádio, né? O seu estádio próprio. A sua casa, né? A casa vermelha e preta, né? Lógico que tá muito longe ainda, né? É um sonho que vai caminhando passo a passo. Ainda não está tão próximo assim. Mas é um sonho que vai saindo aos poucos do papel e vai se tornando uma realidade. E ontem, né? Ali na coluna do Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele trouxe a informação que aconteceu uma reunião entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e dirigentes do Flamengo, né? O presidente Rodolfo Landinho e o vice-presidente Rodrigo Dunge. E com isso, teria aprovado, né? A Prefeitura teria dado ok e aprovado ali o seu apoio na construção do estádio do Flamengo. A gente vai falar sobre isso também aqui com vocês, tá? E vamos tratar também sobre algumas situações de bastidores, galera. Sobre, por exemplo, a situação do Gesso. Gesso que tá voltando, né? Ah, você tava com saudade do Gesso, né? Sentiu saudade. Criticou, criticou. Mas você sabe que você sente saudade, né? Do Gesso. E também, né? Vou falar sobre a situação do Gabigol. Como é que tá essa situação? Quando o Gabigol volta, não volta? Como é que tá? Que peta isso? A gente também vai trazer isso aqui, tá? Então, assim, tem muita coisa pra gente falar aqui nessa live. Muita informação. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai me ajudar a compartilhar essa live com geral. Jogar nos grupos do Mengão. É, parceiro. Sabadão desse. Formação do Mengão. Brasileirão começando agora. Pra quem gosta de futebol, né, galera? Pô, vai ter um jogo atrás do outro aí pra gente se divertir. Então, já compartilha a live com geral. Joga aí nos grupos do Flamengo. Sobe o like, tá? É o botãozinho do dedinho pra cima. Cola o dedo no like. Se inscreve no canal. Ou, se você já é inscrito, dá uma conferida se a sua inscrição realmente está sendo, né, está feita. E se a sua notificação aí, ali no sininho, né, ela realmente está ativa, tá? Então, dá uma conferida. E você que não tem aí o sino ativado, já ativa esse sino pra você não perder mais nada sobre o Flamengo. Afinal de contas, né, o ano está começando e agora é a Vera. Três competições vindo pela frente. Duas já estão, né, a todo vapor, que vai ser agora o Brasileiro a partir de hoje. É a Libertadores, que já começou. E na semana que vem também aí teremos a Copa do Brasil, meu parceiro. É, galera, muita coisa pra gente falar aqui. Muita coisa pra gente saber. Então, vamos que vamos, nação. O Brunegra, beleza? Vamos com tudo, nação. Então, já vou começar lendo a galera que já está jogando suas mensagens aí. Digita sua mensagem aí no chat, que eu vou ler você pra gente começar a nossa resenha. Antes de trazer as primeiras informações do dia. É, o Nicolás está falando assim, meu palpite pro jogo de amanhã é 3x1 para o Flamengo, né? Importante, né, Nicolás, o Flamengo começar com o pé direito. Já nesse Campeonato Brasileiro, afinal de contas, né, esse Brasileirão aí é um Brasileirão que todos nós temos uma expectativa muito grande, né, de conseguir vencer. Afinal de contas, né, já faz alguns anos que o Flamengo não consegue levantar esse troféu. Então, esse ano, né, o Flamengo tem que se dedicar nesse Campeonato Brasileiro. E se Deus quiser levantar, né, esse Brasileirão. Pra isso, precisa fazer uma gordura já no início, né, da competição. Eu não sei se vocês se lembram, né, como foi o início da competição no ano passado. Quem aqui se lembra, né, como foi? Se você não lembra, então vamos começar falando sobre isso, já que o Nicolás colocou essa mensagem. Tá na tela pra vocês. Vamos trazer aqui uma lembrança, né, pra galera de como foi o início do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado. E eu já falo pra vocês, já adianto pra vocês, né, não foi nada bom assim. As primeiras quatro rodadas. O primeiro jogo foi legal, né, não sei se vocês se lembram. Eu lembro muito bem, parece até que foi ontem, né, tá passando muito rápido, hein, galera. O tempo tá voando, né. Eu lembro muito bem que foi a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Ele que ficou no camarote, né, do Maracanã. O Flamengo que fez o seu primeiro jogo contra o time do Coritiba no Maracanã. O Maracanã bem cheio. E o Jorge Sampaoli, ele ficou no camarote. E na beira do gramado estava o Mário Jorge, o técnico do Sub-20 do Flamengo. Atual campeão da Libertadores desse ano, tá. Você pode criticar o Mário Jorge o quanto você quiser. Mas o Mário Jorge tem uma pilha de taças, tá, com o Sub-20. O Mário Jorge ganhou no ano passado o Campeonato Brasileiro. Em cima do Palmeiras. E ganhou, tá, nesse ano a Libertadores da América. Então eu sei que tem muitos críticos, né. Ah, o Mário Jorge é fraco, o Mário Jorge é isso. Mas o cara não para de empilhar troféu com o Sub-20. A verdade é essa. Ele já tinha sido vice-campeão também da Copa do Brasil no ano passado. Perdeu o Palmeiras, ganhou o Brasileiro. Retrasado, né. Aí foi campeão brasileiro no ano passado. Campeão agora da Libertadores. Então assim, as pessoas criticam, criticam. Mas o cara tá ganhando. O cara tá ganhando. E tá ganhando, ganhando, ganhando e empilhando o troféu. A verdade é essa. E o Mário Jorge, na ocasião do ano passado, né. Ele foi o treinador que treinou a equipe. Porque ainda não tinha um treinador, né. O Vitor Pereira tinha sido demitido. E o Jorge Sampaoli ainda não tinha treinado. Ele ficou na beira do gramado. E o Flamengo venceu o Coritiba por 3x0. Né, na ocasião do ano passado na estreia, tá. Inclusive, né, o Ayrton Lucas fazendo um golaço de fora, né, ali da área. Com um belo chute, né. E o Flamengo venceu. Mas depois que o Jorge Sampaoli assumiu o time do Flamengo. Olha aí a segunda rodada. Tivemos alguns problemas, né. Perdemos o jogo para o Internacional lá no Beira-Rio. Tá, eu lembro muito bem dessa partida, né. O Flamengo amassou o Internacional lá no Beira-Rio. O Flamengo chegou a abrir o placar, né. Foi o Gerson que fez o gol. Lembra do Gerson? O Gerson fez esse gol aí. Que ele foi quicando a bola ali. Né, o Gabigol deu um chute fraquinho. Aí o Gerson foi, levantou a bola. Foi levantando e chutou. Dentro da pequena área fez o gol. Né, mas depois. O Flamengo, né, no segundo tempo deu espaço. E aí o que aconteceu? O Maurício destruiu no jogo, né. Fez dois gols. Foi os dois gols do Maurício. E o Inter acabou virando. Inclusive, o gol da virada sai já nos acréscimos, né. O Juiz tinha dado nove minutos de acréscimo. E aí, aos cinquenta e dois, cinquenta e três minutos, o Maurício vai lá e faz o gol da vitória do Internacional. O Flamengo perdeu o jogo. Mas jogando melhor. Amassando o time do Internacional. O Gabigol perdeu um caminhão de gols nesse jogo contra o time do Internacional. Terceira rodada do Brasileirão do ano passado foi contra o Botafogo. Né, novamente. Começamos, saímos na frente. Começamos ganhando a partida. Léo Pereira, inclusive, fez os gols do Flamengo. E aí, depois, né, o Flamengo começou a vacilar, né, ali. O Tiquinho Soares, né, deitou e rolou nessa partida aí, nesse jogo. Fez o gol, inclusive, ali. E o Botafogo venceu, né. Teve até aquela falha do Wesley. Vocês lembram muito bem, tá. E aí, na quarta partida, né, o Flamengo também perdeu. Então, o Flamengo venceu o primeiro jogo contra o time do Goiás, do Coritiba, né. E depois, o Flamengo, foi o Goiás ou o Coritiba, né, foi o Coritiba. E depois, o Flamengo perdeu as três, é, os três jogos na sequência, né. Perdeu pro Inter, perdeu pro Botafogo e perdeu pro Atlético Paranaense. Inclusive, o Flamengo saiu vencendo na Arena da Baixada. Gol do Gabigol de pênalti, lembro muito bem, né. E depois, o Vitor Roque destruiu o jogo, né, também, é, virando a partida, né. No segundo tempo, o Atlético venceu. Então, só pra você relembrar como foi, né, ali, os quatro primeiros jogos do Flamengo no ano passado. Uma vitória e três derrotas. Não foi nada legal, ainda mais que teve ali três derrotas consecutivas já na sequência, né, galera. Agora, nessa temporada, a expectativa é boa, né. A expectativa é que o Flamengo consiga, né, fazer ali bons jogos. O Flamengo, já na sequência, tem jogos dificílimos. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Goianiense. Aí, depois, tem o São Paulo jogando no Maracanã. E aí, sai pra enfrentar o Palmeiras, né, já lá em São Paulo, no, é, na Arena, né, no Alianço Parque. Então, são jogos dificílimos. Nós tivemos jogos difíceis também, né, nessa, no ano passado. E nessa temporada, né, no início também teremos jogos difíceis. A grande questão aí, galera, é que o Flamengo, na temporada do ano passado, ó, você vai ver. O Flamengo saiu vencendo, ganhou, o Coritiba não fez gol, né. Saiu vencendo no primeiro jogo. Saiu vencendo no segundo jogo, né, o Flamengo fez o gol ali com o Gerson e tava ganhando o jogo. O Flamengo saiu vencendo contra o Botafogo, o gol do Léo Pereira. O Flamengo saiu vencendo também contra o Atlético, o gol do Gabigol. Ou seja, nas quatro primeiras rodadas, o Flamengo começou o jogo ganhando. E deu a possibilidade dos seus adversários, né, empatarem e virarem a partida, galera. Olha só, o Flamengo tomou três viradas, né. Eu espero que nessa temporada isso não aconteça, até porque o sistema defensivo do Flamengo parece que está legal, né, está certinho. E o Flamengo tem levado muito poucos gols. Então, se o Flamengo, o que eu quero dizer pra você, se o Flamengo, que hoje, toma muito poucos gols, começar a vencer nas partidas, tem grande chance de vencer. Por quê? Porque é um time que toma muito poucos gols, tá. E foi só pra você lembrar mesmo, né, como foi aí o início do Flamengo no ano passado. Então, Nicolas, vamos aguardar pra ver, né. Tomara que o Flamengo consiga os primeiros gols, porque depois o adversário vai ter que sofrer pra conseguir fazer gols nesse time do Flamengo, né. O time do Tite, que realmente está muito certinho no sistema defensivo, né. Andressa está na área, vamos que vamos. Meu amigo Anderson está falando, Júnior, você acredita que o Flamengo vai ganhar a Libertadores? Cara, muito cedo ainda pra gente, né, aqui acreditar ou não acreditar. A gente torce, vai torcer muito, né, que o Flamengo vença todas as competições. Isso a gente vai fazer e muito. Agora, analisar que o Flamengo vai ganhar a Libertadores, cara, é um caminho longo ainda, né. Temos que primeiro pensar na fase de grupos, né, pensar assim. Júnior, você acredita que o Flamengo vai classificar em primeiro? Vai classificar em primeiro na fase geral? Então, assim, a gente tem que pensar passo a passo. Mas torcer pra o Flamengo ser tetracampeão da Libertadores, o primeiro tetracampeão aqui do futebol brasileiro? É lógico que nós vamos torcer e apoiar muito o nosso Mengão pra isso, beleza? Mas o momento agora é de pensar passo a passo, né, com calma, com tranquilidade. Marcelo Lobo, estádio pra 75 mil tá ótimo, pois no Maracanã só vende 68 mil, né. Verdade, o Maracanã hoje tem uma capacidade de 78 mil pessoas, tá, mas não lota. Por que que o Maracanã não lota, galera? Você sabe o motivo? Primeiro, o Maracanã não lota por conta do... da área destinada ao visitante. Então, a maioria dos times que jogam contra o Flamengo não lota aquela área. E aí, o torcedor do Flamengo que não pode comprar ingresso ali, aí fica vazio, não consegue botar a capacidade máxima. Esse é o primeiro motivo, né, pelo setor do visitante não encher, eles não lotam, né. O Flamengo, todos os jogos do ano passado que o Flamengo jogou fora, o Flamengo lotou, todos. O Flamengo comprou todos os ingressos, inclusive, no jogo contra o Atlético-Guaniense, o Flamengo, né, vai dividir estádio com a torcida do Atlético, né, do Dragão. E o Flamengo já esgotou todos os ingressos, né, destinados ao torcedor do Flamengo esgotar. Então, o Flamengo, quando vai jogar fora, lota. O Flamengo lota e, detalhe, falta ingresso. O Flamengo, às vezes, até compra no meio ali, né, naquele setor misto, pra assistir o torcedor rubro-negro. Agora, quando eles vêm jogar no Maracanã, eles não conseguem lotar a área destinada ao visitante. Então, esse é o primeiro motivo de não lotar. O segundo motivo, tá, é que quem libera ou não a capacidade ali, a carga de ingresso, é a polícia militar, né, que vai simplesmente destinar uma certa quantidade de segurança, né, de policiais, pra fazer aquele jogo. Então, dependendo da quantidade ali, né, do contingente de policiais, né, de agentes que eles tiverem à disposição, eles vão liberar o número, né, ali da carga de ingresso, tá. Então, a polícia militar do Rio de Janeiro, dependendo ali da quantidade de agentes, é que ela vai destinar. E a maioria das vezes, né, por ter outros eventos também no Rio de Janeiro, nos dias dos jogos, e a polícia também tem que destinar agentes pra esses eventos, acaba não liberando a carga máxima, tá. Então, esses são os dois motivos, né, principais, pelo fato do Maracanã não conseguir colocar a carga máxima, que é de 78 mil, tá. Então, não é 75, é 78 mil hoje o novo Maracanã. É, mas um estádio hoje pro Flamengo de 75 mil torcedores, cara, eu acho que é pouco, tá, eu acho pouco. Tem muita gente que gosta da ideia, que acha legal, né, 75 mil, é, fica ali, né, mais confortável e tal. Mas eu, sinceramente, acho que um estádio hoje pra torcida do Flamengo tem que ser igual o River Plate fez. O River Plate ampliou. Pô, a Argentina aqui tem muito menos infraestrutura, né, do que o Brasil. Os caras conseguiram, maluco, fazer, né. Você vai ver que aonde está localizado o Monumental de Nunes tem menos estrutura do que o Rio de Janeiro. E lá eles conseguem fazer um estádio pra 95, 100 mil pessoas e aqui não? Como assim? Né, então o Flamengo tem sim que almejar um estádio pra 100 mil. O torcedor rubro-negro tem que exigir isso. Se o River Plate, que é um time que tem infinitamente menos torcida que o Flamengo, e a Argentina, e o próprio local onde o estádio Monumental de Nunes tem muito menos estrutura, eles fizeram, por que não fazer aqui? Entenderam? Então você, torcedor rubro-negro, né, você tem que continuar almejando sim um estádio pra 100 mil torcedores, que é pouco. Nós colocávamos 150 mil no Maracanã. Quem lembra daquele Flamengo e Botafogo de 92? 155 mil torcedores. Se nós tínhamos no Rio de Janeiro um estádio pra 150 mil, quase 200 mil pessoas, e dava pra... E comportava, por que não agora? Com muito mais tecnologia, infraestrutura, análise... Mano, então, torcedor, você, né, não pode aceitar um estádio pra menos de 100 mil. Eu não aceito. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem torcida pra lotar, tá? O Flamengo tem torcida, só não lota por conta dos preços dos ingressos, às vezes é astronômico. E aí, como é que você vai lotar um estádio custando 200 reais? Olha lá, estão pagando 300 pau no ingresso, no jogo lá em Goiânia. E mesmo assim vai lotar, né? Então, assim, o torcedor rubro-negro, ele tem a capacidade, tranquilamente, de, tá, lotar um estádio, sim, de 100 mil torcedores, tranquilamente. E o Flamengo tem essa capacidade, sim, de administração de um estádio de 100 mil. E não venham falar que não, porque o River Plate tem muito menos arrecadação, muito menos torcida, e consegue fazer a manutenção do estádio lá, tranquilamente. Ou você acha que, né, os especialistas lá, quem estudou, né, de ampliar o Monumental de Nunes, não pensaram no custo de manutenção? E o River Plate ganha menos dinheiro, a Argentina tem menos capacidade financeira, o futebol argentino é muito menos arrecadação, e eles conseguem manter a manutenção do estádio e tirar lucro, ou você acha que não? Senão eles não fariam. Então, eu ouvi muita gente falar, ah, Júnior, mas fazer um estádio para 100 mil, você vai ter um custo de manutenção X. Irmão, o Flamengo vai lotar. Segunda-feira vai ter 100 mil pessoas no estádio, com certeza. Com certeza. Se a gente faz isso no Maracanã, com o custo altíssimo, né, que o torcedor tem que pagar, tudo é muito caro, porque o Flamengo tem que ampliar também os valores por conta do aluguel que paga. Então, torcedor rubro-negro, não caia nessa lorota que o Flamengo não tem capacidade de fazer um estádio para 100 mil, que aqui no Rio de Janeiro não tem infraestrutura para isso, não caia nisso, tá? Não caia nessa lorota. Não caia, né? O Marco Aurélio está falando muito menos, né? O peso argentino vale três vezes menos que o Real. Então, assim, o exemplo que eu te dei aqui, cara, destrói qualquer argumento. Destrói qualquer argumento. Se o River tem um estádio para 100 mil, quase 100 mil, o Flamengo tem que ter um estádio de 100 mil. Tá? O Flamengo tem que ter. Se a Argentina, como eu falei para vocês, futebol argentino arrecada infinitamente menos, e o River tem infinitamente menos torcida, e eles fizeram, o Flamengo tem que fazer, tá? Por quê? Porque o passado recente do Flamengo mostra isso. Tinha 155 mil, 160 mil torcedores no Maracanã, né? 150, 160 não, mas quase isso, tá? Então, o Flamengo tem, sim, torcida para lotar um estádio, e eu não aceito um estádio menos do que 100 mil. Para mim, se o Landim fizer um estádio para menos de 100 mil, mais uma mentira dele, porque ele falou para o Rodrigo, né? O Rodrigo, lá no Maracanã, que ele faria um estádio para 100 mil torcedores. Se ele fizer menos do que isso, um estádio para menos torcida do que o River Plate, para mim, é mais uma das suas mentiras. Prometeu um estádio para 100 mil e não vai cumprir, como muitas outras coisas que ele prometeu. Lá naquela entrevista para o Beijo, ele nunca cumpriu. Tá? Então, Alô, Landim, se você for fazer um estádio para menos de 100 mil, para mim, você não passa de um mentiroso, porque você prometeu, lá para o Rodrigo, viralizou no dia, vocês lembram bem, viralizou esse vídeo, ele falando que faria um estádio para 100 mil pessoas. Então, eu espero que ele cumpra essa promessa, né? Faça um estádio para 100 mil. Por quê, galera? Se o Flamengo fizer um estádio para 70 mil, se prepare, o ingresso vai passar a ser 500 reais. Porque, imagina só a quantidade de pessoas que vão procurar querer estar no estádio do Flamengo, e o número muito pouco, né, de torcedores, faz com que o ingresso dispare o valor. Ou seja, você vai ter que pagar 500 reais no ingresso, porque vai ser a oferta, né, e procura ali. Muita gente procurando, e aí ele vai ter que elevar o preço, para quê? Para poder, né, fazer com que o torcedor ali, né, alguns torcedores não tenham acesso, e aí os que têm mais dinheiro vai pagar e vai comprar. E aí você não vai ter o setor econômico. Não vai ter, porque vai ser muita procura. Então tem que ter um estádio de 100 mil, porque aí 100 mil pessoas, né, numa região, você consegue comportar pelo menos ali um mínimo de torcedores dentro de uma classe mais econômica. Entenderam, meus amigos? 70 mil vai ser só os Marajá. Só quem tem dinheiro vai conseguir ir para o estádio. Eles podem até falar, mentir, que vai fazer área ali, setor popular. Com 70 mil não faz. Não faz, porque a torcida do Flamengo é muito grande à procura. né, os cambistas compram, né, muita gente, turistas. E aí nós não vamos conseguir, né, abaixar o preço dos ingressos. E aí os valores vão disparar. Se hoje você já acha caro, se prepara, que o programa, né, jogo do Flamengo vai ser programa para rico. Porque o pobre, né, aquele torcedor que tem uma condição mais econômica, menos econômica ali, beneficiada, não vai conseguir ir para o jogo. Porque a procura vai ser muito grande. Quem tem mais dinheiro vai comprar os ingressos todos. Entenderam? Então tem que ser um estádio para 100 mil. E tem sim no Rio de Janeiro completamente possibilidade de fazer um estádio aqui até para mais. Até para mais. Por quê? Porque nós já tivemos aqui com muito menos infraestrutura. Antigamente não tinha a infraestrutura que tem hoje de metrô. Não tinha Uber. Não tinha 99. Não tinha, é, é, o, o trem, né, como tem hoje ali um monte de estação, um monte de possibilidades. Não tinha, e nós botávamos 150 mil pessoas. Então com muito menos estrutura você fazia, por que que agora não? Com muito mais estrutura. Então, isso é conversa política para enganar você e para fazer com que o preço do ingresso fique mais alto, mais caro, e beneficie somente ali um grupo pequeno, né, de torcedores que tem grana. Beleza, meus amigos? Então não aceite um estádio para menos de 100 mil pessoas. Eu não aceito. É, Jonathan Silva, boa tarde, valeu. Tamo junto, né? Júnior Verídico, essa história, né, do estádio. Cara, vou botar até aqui, a gente já tá falando sobre isso. Matéria, né, do Lauro Jardim. Ontem, né, na coluna dele no Globo. Prefeitura do Rio de Janeiro dá ok ao Flamengo para a construção do estádio, né? Então, assim, é... Cara, isso aqui, né, nesse momento, lógico, é uma notícia boa, né? Não vou aqui falar que é uma notícia ruim. É lógico que é uma notícia muito boa, né? A prefeitura, ela tem sim que tá do lado do clube, senão o Flamengo não consegue. Galera, não é só ter dinheiro. Não só basta ter dinheiro. Tá? Não só basta ter dinheiro. Ah, eu tenho dinheiro, vou construir. Não, pô. Existe leis governamentais, leis municipais e que você tem que cumprir. Então, se a prefeitura, se o governo do estado não tiver ao lado, né, do clube para a construção, de nada adianta. Então, é um passo importante, sim, que o Flamengo deu trazendo a prefeitura do Rio de Janeiro para o seu lado. Já tem o governo do estado do seu lado, né? O governador Cláudio Castro, inclusive, deu uma entrevista para o Rodrigo também, né? Até mandando um abraço aí para o amigo Rodrigo, né? Essa semana, lá no jogo, ele foi para o jogo, né? Contra o Palestino e ele falou que está do lado do Flamengo, que se o Flamengo precisar, ele vai ajudar na compra do terreno e na construção do estádio. Então, o Flamengo agora, conseguindo, né, ter a prefeitura também do seu lado, tendo também alguns deputados, que é importante, né? Como ali é o caso do deputado federal Pedro Paulo, né? Para você, né, também intermediar com o governo federal. Cara, então o Flamengo já está fechando o cerco. Porque vai ter o governo estadual do seu lado, tem o município do Rio de Janeiro do seu lado, e tem ali alguns deputados, né? O doutor Luizinho e também o Pedro Paulo, que são deputados federais que estão ao lado, né, do Flamengo, estão envolvidos nesse projeto. Então, o Flamengo vai fechando o cerco político, para quê? Para conseguir as certidões necessárias, as liberações também. Mas lembrando, galera, de uma coisa muito importante. Ninguém toma uma decisão sozinho. O prefeito do Rio de Janeiro, ele não tem essa capacidade, né, de simplesmente decidir sozinho. Então, a partir do momento que ele dá o ok, né, ali, o Flamengo tem o ok do prefeito. Agora, ele precisa do quê? Do documento. E esse documento, né, que é um projeto de lei, e depois se torna uma lei, ela tem que ser aprovada, tá, dentro das casas legislativas. Ou seja, que nesse caso, seria onde o próprio Marcos Braz atua, que é ali na casa legislativa de vereadores do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, né. Então, o prefeito, ele dá o ok, cria um projeto de lei, esse projeto de lei vai para a votação dentro da Câmara de Vereadores, e se aprovado, passando pelas comissões, se é aprovado, aí, beleza, legal, o Flamengo vai ter ali o documento. Então, hoje, o que o Flamengo tem? Uma palavra, de boca, tá? É bom você ficar ciente sobre isso, né? Ah, o Flamengo agora vai fazer calma. Não é bem assim. Não é bem assim. Hoje, o Flamengo tem uma palavra, que pode chegar amanhã, o Eduardo Paes simplesmente falar, quer saber, não vou fazer mais, acabou. Mudar de opinião. Enquanto não tem um projeto de lei aprovada e se torna lei, você só tem uma palavra. E palavra é política, o vento leva. O cara hoje fala uma coisa, e depois ele amanhã muda de ideia. Faz outra aliança política e muda de ideia. Então, meu amigo, o que a diretoria do Flamengo fez, né, ali, é um alarde danado, né, parabéns, Rodolfo Landim, você é o cara. Como assim? Ele não fez nada ainda. Ainda não. Estou falando dessa área, do estádio. Não estou falando dos títulos, né, das finanças do Flamengo, nada disso. Estou isolando, falando desse quesito. Ainda não tem nada. Ainda não tem nada. Sim, eu estou falando documentado, comprovado, né, nada. Teve uma reunião, a reunião foi produtiva, o prefeito falou, beleza, Landim, apertou a mão, estou do seu lado, vamos lá, vamos fazer. Tá bom, agora tem que botar pra frente. Tem que fazer o quê? Criar o projeto de lei que beneficie, né, o Flamengo nessa compra. Não, eu não estou falando aqui beneficiar financeiramente, né, entregar o estádio pro Flamengo, nada disso. Não é isso. A gente só quer liberações, tá, pra construção, que depende ali da prefeitura. Diferente do que aconteceu lá na Arena Corinthians. Eu estou deixando isso claro, porque senão daqui a pouco vai vir aí torcedor antes, né, falar, ah, tá vendo, tá dando o estádio pro Flamengo. Negativo. Ninguém, nem o Flamengo quer isso. Nem a diretoria quer isso. A gente quer comprar o nosso estádio, mas queremos trabalhar dentro da legalidade, né. Então, pra isso, precisamos de todas as autorizações governamentais pra trabalhar, pra fazer a obra, construir com o nosso dinheiro próprio, né, com o dinheiro próprio do Flamengo. O Flamengo não quer fazer nenhum tipo de, é, vamos dizer, divisão, né, ali, de cotas, né, de participação ali, público-privado, não quer. O Flamengo quer comprar com o seu dinheiro, pagar com o seu dinheiro, e precisa das certidões ali, das liberações. E por isso, o governo tá entrando, né, com essa ajuda, pra quê? Pra liberar, porque o Flamengo precisa dessas liberações, porque é uma obra de infraestrutura, de muita, é, é, que mexe muito com a cidade. Entenderam? Então, galera, não se motive tanto assim, não, né, como a diretoria, o Cacau Cota fez um vídeo lá, parabéns, Landinho, você é o cara, e bababá, o outro lá, o Diogo Dantas, né, também foi lá, elogiou, tal, e ah, você é o cara, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui, ó, ó, né, então assim, não é muito por aí, não, né, é só um avanço, um avanço normal. Tá ali, ó, o Diogo Dantas colocou aqui, ó, é, passo importante para o estádio do Flamengo, o presidente Rodolfo Landinho, o vice Rodrigo Dunsch, incansáveis, né, conseguiram aprovar, é, com a prefeitura, aprovar, né, com a prefeitura, conseguiram, né, um ok ali, de boca, né, do prefeito, a possibilidade de transferência do potencial, né, construtivo da Gávea, que tem altíssimo volume de potencial construtivo, então assim, galera, ainda, isso tudo aqui é muito embrionário, tá, então assim, não caia nesses alardes, né, ah, pô, tô falando da diretoria, né, ah, agora vai acontecer e tal, e eles estão em campanha política, galera, eles estão em campanha política, então eles vão usar isso como plataforma política, pra se beneficiar, tudo isso você vai ouvir muito por aí, então eu tô tentando aqui, ser transparente, sincero com você, né, por quê? Porque eu não sou da área da construção civil, não sou engenheiro, não sou arquiteto, né, mas já trabalhei, tá, na maior obra de infraestrutura desse Rio de Janeiro, que foi a obra do metrô, da linha 4 do metrô, trabalhei lá, e detalhe, dentro da sala de projetos, de engenharia, tá, e detalhe, eu trabalhei do início da obra, até o final da obra, cinco anos, que foi, quatro, cinco anos a obra, eu fui até o final, trabalhando dentro do setor de projetos, tá, cheguei a fazer até o segundo período de engenharia, mas na verdade, acabei, né, seguindo o ramo do direito, né, então, só tô deixando claro pra vocês que, fiquem tranquilos, não, não se, né, se iluda muito não, né, ah, pô, agora vai não, a gente quer ver o papel, a gente quer ver o projeto aprovado, a gente quer ver ali, o documento assinado, aí sim, a partir dos documentos assinados, as coisas acontecendo, ali, ó, papel, né, documento, aí a gente começa, né, a mostrar uma motivação maior, por enquanto, é um alarde, plataforma política, mas é um passo importante, lógico, como eu tô falando aqui pra vocês, tá, é sim, né, o início ali, de um passo, né, pra no futuro, no futuro não tão perto assim, só o tempo de obra, a gente tá falando de mais de 3, 4 anos, então é um futuro a médio prazo, né, a médio, longo prazo, tá, então, torcedor, calma, cuidado com o que você vai ficar ouvindo por aí, sobre estádio, né, pra você não se empolgar, e acabar caindo na armadilha que os caras querem, né, de usar você como plataforma política, mas, é sim, um passo importante, tá, Flamengo, né, não vem sua tétil guaniense, né, desde 2017, rapaz, essa eu não sabia, né, então já faz bastante tempo aí, né, que o Flamengo não vence o atleta de guaniense, foi isso, né, eu nem tô por dentro, nem peguei esses números ainda, tá, meus amigos, é, mas, cara, eu vou falar, tô confiante amanhã pra vitória, tá, eu acho que o Flamengo amanhã vai conseguir essa vitória, até porque, ao que parece, tá, ao que parece, né, o Enio tá falando, deixa de ser pessimista, cara, não tem nada a ver com pessimismo, eu tô te provando aqui, né, não tem nada a ver com pessimismo, né, eu tô falando aqui, então, gosta de ser enganado? O problema é seu, o problema é seu, né, tem torcedor que gosta de ser enganado, cara, isso aqui não é ser pessimista não, você acha que eu não sonho ter um estádio do Flamengo? Eu não quero é ser enganado, você gosta de ser enganado? Né, então, é isso, e eu, simplesmente também, não quero ser enganado, e não quero que essas 60 mil pessoas que seguem esse canal, sejam enganadas também, então, eu só tô alertando, agora, não tem nada a ver com otimismo ou pessimismo, tá, até porque, otimismo e pessimismo, não constrói estádio, beleza, meu amigo? É, vamos lá, deixa eu ver aqui, o Marcelo tá falando assim, Mengão 2x0, tranquilo, vamos que vamos, cara, eu tô confiante, eu vou falar porque eu tô confiante na vitória de amanhã, ao que parece, tá, o que parece, é que o Flamengo amanhã vai com tudo pra conseguir esses 3 pontos, tá, o que parece é que o Tite vai fazer muito poucas mudanças, e vai colocar um time pra ir com tudo pra conseguir esses 3 pontos nesse jogo, tá, a gente vai botar na tela aí pra vocês o provável Flamengo, Marco Aurélio, faixa preta, vamos que vamos, Marco Aurélio, ah, parceiro, Brasileirão começou, e aí irmão, se prepara, é o meu campeonato preferido, Júnior, é o mais importante? Claro que não, é Libertadores, todo mundo sabe disso, qual é o campeonato mais importante? Libertadores, na lista de prioridade Libertadores tá no topo, mas o campeonato que eu mais gosto de assistir é o Brasileiro, o campeonato Brasileiro pra mim é o meu preferido, pelas rivalidades estaduais, pela, pelo, é, pela rivalidade, né, ali também, né, entre as torcidas, né, a gente tem essa rivalidade, a zoação, meme e tal, isso é bom, isso é divertido, isso aqui é entretenimento, né, a gente tem que levar o futebol como entretenimento, né, lógico, lógico que é nossa paixão, nosso amor, mas isso aqui é entretenimento, né, é um negócio pra gente se distrair a nossa mente, extravasar, é isso, e o Brasileiro, pra mim é legal, né, o Brasileiro, quem vai lá zoar o torcedor do Palestino? Pô, não tem, né, então assim, você ganhar aqui, pô, o São Paulo, o Palmeiras, né, o Corinthians, você tem ali essa, né, essa parada, né, essa rivalidade, então isso é legal, pra mim é a melhor competição que tem, não é a mais importante, é que eu mais gosto de ganhar a Libertadores, lógico, te dá a possibilidade de botar mais uma estrela no peito, mas, o Brasileiro é bom demais, é legal demais, e começou, né, vai começar hoje, o Brasileirão, beleza? Vamos que vamos, nação, o Brunegra, o Elano tá falando, bom dia, saudações, Elano, vamos que vamos, o lance, né, é a estrutura para o policiamento, né, pra muita gente, exatamente, aqui, é o que eu estava falando, né, sobre colocar 78 mil pessoas, ou seja, a capacidade máxima do Maracanã, não depende do torcedor rubro-negro, se fosse pelo torcedor rubro-negro, a gente colocaria 70 mil, não, colocaria 150, o problema é que a polícia não, não tem ali, né, é estrutura, pra, simplesmente, ela não garante a segurança desse, desse número de pessoas, simples assim, entendeu, e é isso, né, e também, como o, o estádio não pertence ao Flamengo, o Flamengo também não faz nenhum esforço de contratar seguranças, né, pagando diárias, né, que for aqueles piquet, né, lembra, piquet que se fala, não sei, né, acho que é Sunset, né, aqueles caras que são seguranças particulares, porque vai, vai aumentar o custo, o Flamengo já tem que pagar um custo elevadíssimo de manutenção, que é o aluguel, luz, água, um monte de coisa, e aí você pagar ainda segurança, pra aumentar o número de, de torcedores, às vezes não compensa, agora, se tiver o estádio próprio, aí, de repente, fazendo ali, um contrato, né, longo, a longo prazo, com uma empresa, né, de segurança privada, você consegue colocar mais agentes, ceder mais segurança, e aí você aumentar o número, ali, a capacidade de torcedores, porque você pode compensar isso, em outras atividades, por exemplo, estacionamento, né, um shopping, então você vai estar gerando consumos ali, né, com, pô, uma coisa é você ter 10 pessoas consumindo, no lugar, outra coisa é você ter 100, vai gerar muito mais dinheiro, e aí, com essa grana, você tira o lucro, e ainda paga esses outros agentes, pra gerar, né, a possibilidade de ter mais, mais seguranças, mais agentes, né, e aí você ter um número maior de torcedores, cara, isso é um, não, são, o nome disso é gestão pública, isso é fácil, né, pra quem, né, tem essa capacidade pra isso, isso é fácil, isso é fácil, entendeu, se o Flamengo tiver o seu estádio próprio, milhares de possibilidades vão surgir, é, o meu amigo Marco Aurélio, criar, né, uma gordura no início do brasileiro, que já começa, né, com pedreira, vai ser difícil, né, os adversários são pesados, e eu acho, eu mostrei pra vocês, os 10 primeiros jogos do Flamengo, é complicadíssimo, isso porque eles falam que o Flamengo é o time do sistema, né, aí a CBF traz um calendário, já nos primeiros 10 jogos do Flamengo, pesadíssimos, e aí, a partir do 12º jogo, que o Flamengo teoricamente pegaria os adversários mais fáceis, aí sabe o que acontece? Metade do elenco do Flamengo vai servir suas seleções, ou vocês não perceberam isso? Não perceberam, né, os 10 primeiros jogos do Flamengo, só pedreira, aí no 12º é o meio do ano, meio do ano, Copa América, e não vai parar, e aí quando a gente teria que pegar os adversários mais fáceis, teoricamente, porque não tem adversário fácil no brasileiro, aí metade do elenco do Flamengo sai pra servir as seleções, e aí o Flamengo fica mais frágil, entenderam? Isso porque o Flamengo é o time do sistema, olha aí a tabela do Flamengo, olha aí, vai pegar a tabela do Palmeiras, compara lá, pra você ver se não é muito mais fácil que a do Flamengo, é porque eu já vi, a tabela do Palmeiras é muito mais simples do que a do Flamengo, entenderam meus amigos? Então assim, o Flamengo não é o time do sistema, pelo contrário, o Flamengo é o time prejudicado pelo sistema, tá, isso é uma narrativa que os antes criaram, porque eles são beneficiados, e não o Flamengo, né, vai olhar, vai, vai olhar, eu já olhei isso aí, já tô, eu vou botar na tela daqui a pouco pra vocês aí o calendário, né, os 10 primeiros jogos, Jefferson Félix, bom dia Júlio, beleza? Olha só, né, o Galo, Palmeiras, Inter, né, treina com os titulares, porque Tite mantém os titulares, já está na hora, né, de ver qual time é certo, porque Libertadores não é fácil, não é, e esse jogo em La Paz, né, Jefferson? Vai ser um jogo complicado, né, parceiro? Esse jogo lá, contra o Bolívar, não vai ser nada fácil, ó, vou falar pra vocês, né, eu já tô falando de forma antecipada, sem essa de engenharia pronta, né, qual é? Se o Flamengo trouxer, um ponto de La Paz, cara, eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito, por quê? Porque fazer um ponto lá, é difícil, cara, 10 minutos de jogo, já estava 2x0 pro Bolívar, os caras só fizeram um gol, porque eles perderam um jogador, estava expulsou um, aí eles, foi 3x2, mas 10 minutos de jogo, já estava 2x0, por quê? Os caras botam a língua pra fora, cara, 3.600 metros de altura, no pico do morro, então, ganhar desse time lá, não é nada fácil, dá pro Flamengo ganhar? É lógico, dá pra ganhar, tem time pra isso, tem experiência pra isso, agora, se não vencer, e trouxer um ponto, não deixar o Bolívar fazer os 9, né, ganhando, ele vai a 9, dispara, aí fica complicado, de você conseguir, até a primeira colocação do grupo, os caras vem pro Maracanã, coloca aí um muro, dentro 12 jogadores ali, 11 jogadores, mais o treinador dentro do gol, segura, consegue um empate aqui, ferrou, você não classifica em primeiro, então, um ponto lá, é um bom resultado, tem que ser visto, como um bom resultado, isso é Libertadores, e Libertadores é estratégia, Libertadores é estratégia, certo? Agora, tem que jogar pra ganhar, tem que jogar pra ganhar, porque dá pra ganhar, tem time pra isso, mas se nas circunstâncias, né, o Flamengo acabar empatando, beleza, agora, não pode ser naquelas circunstâncias do jogo contra o Milionários, ali é empate, sabor de derrota, você tá com uma dificuldade danada, os caras estavam melhor na partida, aí o Arrascaeta tira um coelho da cartola, o Pedro vai lá, conclui, faz o gol, acabando o jogo, segundo tempo, aí você vai e leva o gol de empate, ali não, nessa circunstância, foi sabor de derrota, foi um empate pra mim, que não é pra ser comemorado, e muito menos elogiado, pelo contrário, era pra ser criticado, e foi o que eu fiz, critiquei muito naquele dia, agora, dependendo das circunstâncias desse jogo contra o Bolívar, um empate, é um resultado legal, tá, vai por mim, não é fácil jogar lá, é, tá mais pra tríplice cheiro, né, como previu todos os videntes, né, místico, ah, sai fora, né, seu antes, né, ah, fala sério, é só, fazer, né, o estádio sem essas cadeiras, né, é, da época da arquibancada, aí sim, vai dar mais de 100 mil, é, a questão não é, a questão aí, ô, Carrulo, né, não é, não é o, o formato ali dentro, né, do estádio de cadeira, não cadeira, pra colocar a quantidade de torcedores, a questão é você ter, né, a possibilidade, também, do terreno comportar um estádio pra isso, né, pra 100 mil pessoas, certo, aquela região ali, ela precisa ser desapropriada em uma parte dela, pra que o Flamengo consiga construir, não só um estádio, mas também, outros empreendimentos em volta, entendeu, então assim, vai depender muito mais da questão, do metro quadrado, do ter, da condição do terreno, do que propriamente ali, do modelo, porque o modelo você pode fazer em pé, você pode tirar cadeira, você pode criar a possibilidade de você colocar mais pessoas, tá, então hoje, o que tá se pensando não é, né, no formato ali, mas sim, na quantidade de espaço, né, e aí eu tô falando de terreno, que o Flamengo precisa pra construir um estádio maior, ó, é, o tamanho, né, do estádio, não depende só da vontade do Flamengo, a empresa é responsável pelo tráfico, né, no Rio, pelo tráfego, tráfico não, né, tráfego, né, no Rio também tem influência sobre isso, assim como a prefeitura, sim, mas é o que eu falei aqui pra você, meu amigo, e provei pra vocês, cara, e aí, o exemplo que eu trouxe aqui, ele é uma prova, tá, é uma questão de prova que o Flamengo tem condição sim de fazer, se quiser, por quê? Porque lá, aonde está o estádio monumental de Nunes, tem infinitamente menos estrutura do que o Rio de Janeiro, galera, é o centro do Rio de Janeiro, cara, você quer mais estrutura do que essa região do gasômetro? tem tudo, porto, porto, aeroporto, rodoviária, tem tudo, VLT, BRT, trem, metrô, tem tudo, quer mais estrutura de transporte do que isso? Lá, aonde está o monumental de Nunes, não tem essa estrutura toda, e por que que lá eles conseguem botar, né, 95 mil, 100 mil, um estádio 100 mil, ou quase isso, e aqui não, e não tem essa estrutura toda, você entendeu, meu amigo? Então, o que eu trouxe, o exemplo que eu trouxe, é muito claro, né, é como uma prova ali, que não tem, o cara, eles vão criar argumento, lógico, vão estudar, né, teses em cima disso, que para toda tese, né, há uma defesa, né, eu trouxe uma tese, e aí alguém ouvindo isso, já está pensando numa defesa da sua tese, contrária a essa, mas se eu estudar também, e for levar em consideração um embate, né, um debate sobre isso, aí eu vou estudar outras possibilidades, vou criar outras teses em cima também, né, da construção do estádio do River Plate, e aí vai virar um embate de ideias, cada um defendendo a sua tese, então é só uma tese inicial que eu trouxe, por que que o River, que tem menos torcida, a Argentina, que tem menos estrutura do que o Brasil, o local onde está o Monumental de Nunes, tem menos estrutura do que o Rio de Janeiro, conseguiram, né, fazer um estádio com essa capacidade, e o Flamengo não, por que? É lógico que tem como, entenderam? Mas é o que eu falei, vão criar teses de defesa, contrária a isso, mas também, se eu estudar, eu também crio outras teses, tá, que também vai argumentar, contrapor, né, esses outros argumentos, então, esse exemplo é muito bom, que eu estou trazendo para vocês, tá, é o Antônio Pereira, Júnior, boa tarde, né, o Carlinhos vai estrear amanhã, você sabe, né, qual será o time do Flamengo para amanhã, Antônio, tamo junto, parceiro, cara, eu vou colocar na tela aqui agora, é, meu parceiro, deixa eu colocar na tela aqui, o provável Flamengo, né, sem enrolação, cara, tá aqui, ó, esse aqui é o provável time do Flamengo, tá, é, que o GE trouxe, né, é, o Flamengo que treinou ontem à tarde, treinou agora pela manhã, inclusive, vou passar aqui a programação para vocês, tá, qual vai ser, a galera, alô, Goiânia, cadê, tem alguém de Goiânia aí, Goiânia é o que, é, região central, né, do Brasil, tem alguém aí, Goiânia, se manifesta aí na área, né, parece que vai ser no Serra Dourada, né, é, o jogo vai ser no Serra Dourada, que não é a casa do Atlético Goianiense, é a casa do Goiás, tá, é, parceiro, vai ser na casa do Goiás, lá no Serra Dourada, onde o Flamengo tem muito torcedor, é, se prepare, você vai ver, um estádio rubro-negro, né, programação do Flamengo, sobre o Carlinhos também, que foi ontem inclusive apresentado, né, de forma oficial, programação, hoje, nove horas, o Flamengo treinou, né, nove e meia ali no CT, entre nove e nove e meia, né, estava treinando até a hora do almoço, tá, agora, às quatorze horas, o Flamengo vai sair do CT Ninho Durubu, em direção ao aeroporto, né, aonde o voo, tá, está programado para sair do Rio de Janeiro, dezesseis e vinte, ou seja, quatro e vinte da tarde, beleza, quatro e vinte da tarde, é, o voo do Flamengo estará saindo do Rio de Janeiro, Goiânia, Flamengo estará desembarcando aí no aeroporto em Goiânia, seis e cinco da tarde, tá, então, dezoito e cinco, é a hora que a delegação rubro-negra estará chegando em Goiânia, então, seis e cinco, o Flamengo estará desembarcando aí, em Goiânia, essa é a programação, tá, do Flamengo hoje, sábado, Flamengo joga amanhã, mas o brasileiro começa hoje, já tem jogos hoje aí do brasileiro, pra você assistir se você quiser aí, até pra você acompanhar como tá os outros times, sair da bolha também, não é que a gente gosta de ver, eu adoro só ver jogo do Flamengo, pra mim é o que traz, né, muito prazer, mas eu assisto outros jogos, até pra saber como tá o adversário, né, pra saber como tá a arbitragem, né, ali, a gente viu o jogo do Palmeiras contra o Santos, pô, foi um escândalo, né, aquela arbitragem, então assim, árbitro experiente, né, por sinal, então você vai acompanhar outros jogos, pra você ter embasamento, né, e também entender como está aí, caminhando, né, esse campeonato, beleza? Então essa é a programação do Mengão, e aí, o Tite resolveu, galera, fazer, né, uma mudança aí no time, uma provável mudança, e deve ter mesmo mudança, acho que até mais do que o que tá mostrando aqui, é, mas ele resolveu levar todo o elenco, então o elenco titular do Flamengo inteiro vai embarcar, né, daqui a pouco vai embarcar pra Goiânia, tá, então todos os jogadores vão embarcar, tá, todos os jogadores vão embarcar, o provável é o Flamengo, Rossi, Varela, cara, o Varela, ele, é um cara que precisa ser poupado, tá jogando um monte de jogos, o Wesley, né, tá ainda, é, ainda não se sabe, né, como é que tá essa situação, o Varela tá jogando muito, o Varela precisa parar um pouco, senão ele vai estourar, tá, o Fabrício Bruno já parou, o Léo Pereira também, então tá tranquilo, Ayrton Lucas também já parou, naquele jogo, lá no Alto do Morro, lá no Bogotá, inclusive ele colocou o Matias Vim, então tá tranquilo, o Pulgar precisa parar, eu iria de Alan, por quê? Porque o Pulgar tá jogando um jogo atrás do outro, o Pulgar jogou, né, lá na seleção, jogou na altitude, né, jogou agora de novo, o Pulgar vai estourar, se não parar, e o Alan tá entrando muito bem nos jogos, daria essa oportunidade pro Alan, né, e aí lançaria o Pulgar no segundo tempo, se fosse preciso, eu faria isso, tá, pensando numa mesclagem, Dela Cruz já já parou, né, parou naquele jogo na Colômbia, tá tranquilo, tem que jogar mesmo, Arrascaeta também, os dois tão um pouco, caindo um pouco fisicamente, mas, já tiveram, né, um momento de refresco, e aí eu iria mesmo com esses jogadores, Cebolinha é um jogador muito polivalente, tá, então não vejo motivo, né, pro Cebolinha parar nesse momento, assim como Luiz Araújo também pelo lado direito, tá, é, o Pedro, esse jogador é dúvida, como eu falei pra vocês ontem, por quê? Porque o Pedro jogou 90 minutos, gripado, no jogo contra o Palestino, inclusive tendo falta de ar, e aí, claro que se desgastou, teve um desgaste a mais, você gripado, seu corpo, seu organismo, ele força, trabalha ali numa capacidade maior, e você acaba se desgastando, então o Pedro é dúvida, se o Pedro não jogar, o Tite tem a possibilidade, como eu falei ontem pra vocês, de lançar o Bruno Henrique no ataque, ou o Carlinhos, que já está regularizado, tá, e foi apresentado ontem, e treinou inclusive já com o grupo, fazendo gols inclusive também, no treinamento, como eu mostrei pra vocês ontem aqui, então o Carlinhos ou o Bruno Henrique, caso o Pedro não vá pro jogo, será o substituto, o GE está trazendo que o Bruno Henrique, treinou na posição, e deve ser o substituto do Pedro, né, caso ele não jogue, eu, sinceramente, não duvidaria do Tite lançar o Carlinhos no jogo, por quê? porque o Carlinhos já vem jogando, tá, jogou contra o, né, já veio jogando, jogou contra o Flamengo, fez gol contra o Flamengo lá no início do Carioca, jogou várias partidas, ele não jogou no último jogo da final, jogou no primeiro, então é um jogador que está num ritmo de jogo, está numa rotação, ah, Júlio, mas tem que poupar o Carlinhos, ele chegou agora, cara, só no Flamengo que tem isso, ah, chegou, tem que ficar dois meses encostado pra depois estrear, foi assim, o Rossi ficou dois meses pra estrear, quatro meses pra estrear o Rossi, quatro meses, quase quatro meses pra estrear, né, os jogadores chegam no Flamengo e fica aí uma eternidade, o Léo, o Léo Ortiz que ficou dois meses, um mês, né, um mês, um mês pra estrear, o Léo Ortiz, só no Flamengo que o jogador chega, estava jogando em rotação alta, não veio de férias, pré-temporada, nada disso, o Léo Ortiz fez pré-temporada com o Red Bull Bragantino, estava jogando Campeonato Paulista, que é muito mais competitividade que o Campeonato Carioca, estava sendo titular em todas as partidas do Red Bull Bragantino, e aí chega no Flamengo, não, vamos encostar ele, dá dois meses pra ele jogar, dá um mês, espera um mês, não faz sentido, o Rossi estava voando, e aí o que aconteceu, não quando ele veio, mas ele passou todo um tempo, um período, né, de preparação, voando, e não jogava, agora só no Flamengo, é que você tem que ficar uma eternidade pra um jogador jogar, é lógico, mano, eu colocaria ele, ele não foi contratado pra ser o substituto do Pedro, ele não é centroavante, o cara da posição, então ele tem que jogar, porque ele já vinha jogando, ele fez pré-temporada, jogou o Carioca todo, foi bem, treinou, fez gol no treino, por que não colocar o cara pra jogar? Ah, porque ele chegou agora, não faz sentido, aí improviso pro Henrique, que não é o jogador da posição, é um improviso, porque ele não gosta de jogar como centroavante, quem tá falando isso, Júnior, é você? não, ele falou isso, ele falou que a posição preferida, que ele gosta de jogar e se sente bem, é na ponta direita, ou desculpa, na ponta esquerda, aonde tá o Cebolinha, é onde está o Cebolinha, então não faz sentido nenhum, na minha opinião, o cara chegar no Flamengo bem fisicamente, bem tecnicamente, você deixar ele encostado, quando na verdade, ele é o jogador que veio pra substituir o Pedro, então vai pro jogo, não tem esse negócio, ah, vai botar peso e responsabilidade nas costas dele, que peso, cara, jogar no Flamengo, responsabilidade, isso já todos os jogadores tem que ter, e tem, jogar no Flamengo não é fácil, jogar no Flamengo que tem 48, quase 50 milhões de torcedores, não é fácil, não é pra qualquer um, se fosse pra qualquer um, aí a gente não teria esse elenco que nós temos, um elenco, né, com jogadores que já passaram por grandes times na Europa, jogadores de seleção, por quê? Porque jogar no Flamengo é difícil, e não tem essa de peso, todo mundo vai entender que o jogador chegou, e ele, se errar gols, cara, é o momento, é adaptação, tudo bem, ele tá se entrosando com esse novo time, legal, agora, o que não pode, é tirar o nível de competitividade dele, vamos deixar o Carlinhos um mês encostado, vamos ficar improvisando o Bruno Henrique, aí, sabe o que acontece? O cara, ao invés de pegar o nível de competitividade e continuar crescendo, ele começa a cair, porque treino é treino e jogo é jogo, treinar é uma coisa, jogar é outra, jogar, te coloca numa rotação mais alta, então, ele tem que jogar, ele tem que saber que o Flamengo é peso, e é isso aí, isso serve pra todos, então, eu colocaria o Carlinhos, tá, eu colocaria o Carlinhos, sim, pra jogar amanhã, se caso o Pedro não fosse o titular, tá, Júnior, mas o Bruno Henrique dá pra jogar ali, segundo tempo, o Carlinhos não tá funcionando, as coisas não tão acontecendo, aí você, tem a possibilidade de lançar o Bruno Henrique, você tem a possibilidade de lançar o Bruno Henrique, é isso, entenderam, então, ô meu amigo Antônio, tá aqui, o time provável Flamengo, tá aí, né, a provável mudança, né, no caso seria ali o Pedro, só que eu acredito, que poderemos ter surpresa, né, não duvidaria do Tite mudar mais alguma coisa aí não, tá, eu não ficaria muito engessado com esse time aí não, pode ser que mude alguma coisa, tá, Júnior, se os governos, né, municipais ou estadual ou federal quiserem ajudar na construção ou doar, né, um estádio para o Flamengo, eu aceito, e todos ganham, né, o Flamengo e o Estado com o retorno econômico, então, cara, não é bom o Marcelo Rocha, o Flamengo se envolver com isso, por quê? Porque a gente sabe, que quando envolve, tá, essas entidades governamentais, você tem problema, olha aí, a licitação do Maracanã, camarote, buffet, estacionamento, irmão, você já imaginou, o Flamengo tem que ficar servindo, esses caras dessa forma, você viu que absurdo, que foi a licitação do Maracanã, os caras queriam privilégios, meu amigo, os políticos pediram camarote, estacionamento, buffet, pô, com os clubes bancando isso, então assim, o Flamengo não tem que se meter com esse nível de situação, por quê? Porque o Flamengo não depende disso, o Flamengo não depende disso, o Flamengo não tá com o Pires na mão, o Flamengo tem grana no caixa pra comprar o estádio, comprar o terreno, tá negociando, os caras querem um valor maior, o Flamengo quer um valor menor, porque já precificou, já viu que vale menos, um metro quadrado ali, e tá fazendo o seu jogo, sua negociação, então o Flamengo não depende de governo, não depende de nenhuma dessas organizações, tá, pra construir o seu estádio, e é muito melhor o Flamengo cair fora desses políticos, é muito melhor, não tô falando que o Flamengo não depende do apoio pra compra, nem nada disso, eu tô falando de ter parceria, de aceitar qualquer tipo, né, de benesse ali, por parte de organizações públicas, até porque, o dinheiro já vem falando, público, o dinheiro é do Vascaíno, do Tricolor, do Botafoguense, você já imaginou o rubro negro ficar ouvindo isso pela cara? Flamengo construiu o estádio com o dinheiro do Vascaíno, do Fluminense, do Tricolor, do Botafoguense, o Corinthians ouve isso pela cara todo tempo, Arena Tal, né, Itaquerão, eles não gostam de chamar de Itaquerão, né, então assim, eles ficam ouvindo isso pela cara, por quê? Porque foi, né, beneficiado, claramente, com a construção ali, né, de organização pública, né, ali com grana, que veio do governo, então, nós rubro-negros não queremos isso, nós queremos a independência do nosso clube, é por isso que estamos saindo do Maracanã, porque se nós quiséssemos continuar envolvidos, né, com essa situação de governo, a gente continuaria com o Maracanã, que já é assim, o Flamengo é o dono, entre aspas, do Maracanã, porque dono é aquele que paga, quem paga e sustenta é o Flamengo, mas, o Flamengo não tem os poderes de dono, por quê? Porque tem organizações acima, então, meu amigo, o Flamengo tem que sair fora disso, se qualquer, né, governo quisesse doar um terreno para o Flamengo, e eu tivesse, né, a possibilidade, ali, de ter a caneta do Landim, eu não aceitaria, de jeito, em hipótese alguma, nenhum centavo, tá, de organização pública, ou qualquer benécia, para lá no futuro, o Flamengo ter simplesmente, a independência de falar, nós construímos o nosso estádio, com o nosso dinheiro, com o dinheiro da nação, com o dinheiro do torcedor rubro-negro, com toda a nossa arrecadação própria, e aí, o Flamengo não vai precisar dever favor a ninguém, eu não aceitaria, sinceramente, meu amigo, mais respeito, tá, a sua opinião, cara, Larissa, boa tarde, Júnior, saudações, né, eita que esse estádio do Flamengo vai sair um dia, né, do papel, mas não vai ser agora, Larissinha, vai demorar, ainda não é para agora, né, esse estádio do Flamengo, até porque o Flamengo ainda não tem, nem as autorizações ainda, para a compra do terreno, e muito menos, né, comprou o terreno, ainda é tudo muito embrionário, mas, tá caminhando, não dá para dizer que não está, está caminhando, mas em passos, bem devagarinho, né, bem tranquilo, e não esse alarde todo, que estão fazendo, os caras praticamente, quase que anunciaram o estádio do Flamengo, nas redes sociais, quando eu vi ali, um monte de gente, vindo a público, tal, falei, irmão, estão anunciando o estádio, né, ou seja, pô, o torcedor tem que ser muito ingênuo, para cair nessa, né, então assim, é algo que, não deveria nem ser levantado, um alarde, dessa forma, como, né, eles fizeram, por quê? Porque é muito embrionário, se eles vêm com papel ali, um documento, aqui, ó, projeto de lei, já está aqui, né, vamos levar agora para a votação, o prefeito vai pegar ali, os seus apoiadores, vamos botar em votação, semana que vem, falar com o presidente da casa, é uma coisa, agora, ah, o presidente do Flamengo se reuniu com a prefeitura, tal, e deu ok, tá bom, que ok, ok o quê? De boca? Agora, cadê o papel, cadê o documento? E outra, a gente, eu já falei aqui, o prefeito, ele não toma decisão sozinho, existe uma casa legislativa, que aprova e desaprova, o quê? As decisões tomadas pela prefeitura, né, a prefeitura, ela executa, aquilo que foi criado dentro da casa legislativa, e aprovado, entendeu? A prefeitura, ela está ali para executar, e ser fiscalizada por essa casa legislativa, Júlio, como você sabe disso? Porque eu já trabalhei lá dentro, porque eu já trabalhei em organizações, públicas, né, na gestão, e eu conheço muito bem como funciona essa organização, inclusive criando projetos de leis, emendas parlamentares e etc. Então eu entendo muito bem sobre o que está acontecendo, e eu posso falar para vocês que é tudo ainda muito embrionário, tá? Não é nada para esse alarde todo que eles estão fazendo, que é lógico que não passa de uma plataforma para ganhar o torcedor rubro-negro, trazer o torcedor para o lado do Landim. E aí você vai falar, pô, eu quero ficar com o Landim. Por quê? Porque o Landim já está quase construindo o meu estádio, né? Entendeu? Então é muito mais para isso, para trazer ali o torcedor, o apoio popular, o apoio público, para a eleição que vai acontecer no final do ano. Então, abra o olho, torcedor. Abra o olho. É, vamos lá, deixa eu ver mais quem está aqui. E não tem nada a ver com pessimismo ou otimismo, como falou aquele torcedor aqui, né, no chat, né? Otimismo e pessimismo não constrói estádio. Isso não depende disso, né? Se fosse assim, eu acho que 99% é otimista quanto a isso. Já era para estar pronto, não agora, mas há 50, 70 anos atrás. Bom dia, Mata na área, Macarnô, né? Boa tarde, saudações, sábado, sábado. E aí, o almoço aí, o almoço vai ser bom? Hã? Fala para mim, o almoço aí vai ser bom. Rapaz, já estou pensando no almoço, vamos agora. Deixa eu ver mais quem está na área, vamos lá, deixa eu passar mais algumas informações, galera, para vocês, tem muita coisa aqui, hein? Vamos que vamos, nação, Brunegra, meu parceiro Juvenal, Lusquinho Júnior, né? Já está tudo certo, né? O terreno, o secretário de economia do Flamengo, postou no Instagram, comemorando para reunir isso, então, é isso que não é verdade, tá? Então, isso daqui, ô Juvenal, não é verdade, entendeu? É sobre isso que eu estou falando, né? Isso não é uma verdade. Está tudo certo, cadê o documento? Cadê a aprovação da casa legislativa? Isso não é uma verdade. Não tem nada certo, entendeu? Tem uma palavra, que foi um aperto de mão, que aconteceu na reunião, e agora, tem que ter aprovação de muitas outras pessoas. Então, assim, não tem nada certo, é isso que eu estou falando, não caia nessa, tá? É tudo muito embrionário, e não estou falando de pessimismo ou otimismo, estou alertando o público do canal Flamengo, tá? A gente tem um público muito grande, 60 mil pessoas, e eu acho que tem que ser justo com essas pessoas, né? Sempre fui claro, e sempre fui muito limpo aqui com vocês, então, eu vou falar a verdade para vocês, é essa. Tá, tudo muito embrionário, mas eu não estou falando que não vai acontecer, que não é uma notícia boa, eu falei que é uma notícia boa, está acontecendo, mas não é o alar de todo o que estão fazendo. Aí, olha o torcedor, está tudo certo, não tem nada certo ainda. se a gente nem negociou ainda o valor do terreno, como está certo? O fundo de investimento, a Caixa Econômica ainda nem negociou o terreno com o Flamengo, nem precificaram, como é que está certo? Não tem nada certo, meu amigo Juvenal, beleza? Vamos lá, meu amigo Carlos Alberto, está aqui, eu acredito que dessa vez vai sair, se Deus permitir. Então, isso daí é importante, ter essa expectativa, de que um dia a gente vai ter a nossa casa, e cobrar, e cobrar isso sempre, lógico, isso é bom. meu amigo, o estádio, nunca foi prioridade para o Flamengo, o Best Fera está falando, sou carioca, o Flamengo tinha que tomar posse do Maracanã, antes da quadrilha de políticos que está aí, tomar posse no poder, veja o Museu do Futebol no Maracanã. Cara, o Flamengo, ele realmente, ele tem ali o Maracanã ainda como prioridade, essa é uma verdade, o Rodolfo Landim, ele tem esse estádio ainda como prioridade, a verdade é essa, a licitação, se não fosse verdade, o Flamengo não disputaria, o Flamengo vai disputar, mesmo ali, tendo várias contradições, nesse edital, mas o Flamengo realmente está caminhando, está tentando, de alguma forma, abrir caminhos para a construção do estádio, isso daí é uma verdade, o Flamengo, essa diretoria, ela está sim, buscando a construção do estádio, está, é verdade, eu sei, eu estou acompanhando isso, não estou aqui falando que os caras não estão, eu estou falando aqui que não é esse alar de todo, né, que eles estão fazendo, que ele tem que ter cautela, quando fala sobre estádio para o torcedor, porque isso mexe muito com o sentimento, porque, quando eu era criança, eu já ouvia que o Flamengo ia construir estádio, tem matérias de 1940, falando que o Flamengo ia construir estádio, então isso mexe com o sentimento do torcedor, então, quando você vai falar sobre isso, você tem que ter muito cuidado, muita calma, muita tranquilidade, para passar essa informação, não esse alarde, fazer com que o torcedor acredite que o estádio vai sair amanhã, não é assim, então, eles têm que ser mais claro e sincero com o torcedor, mas, cara, são políticos, né, e a gente sabe como funciona, o político, ele consegue ganhar as pessoas aqui, ó, no lábio, na conversa, né, na ilusão, na plataforma, é por aí, ok? É, galera, deixa eu passar para vocês aqui a seguinte situação, já passei a programação para vocês, né, do Flamengo, para quem está chegando agora, Flamengo embarca agora, é, 4h20 da tarde, no aeroporto do Rio de Janeiro, e chegando em Goiânia, por volta de 6h05, tá, 18h05 ali, em Goiânia, passei aí para vocês na tela, né, a provável escalação, já mostrei para vocês aí, os 4 primeiros jogos do ano passado, né, como foi, e agora eu vou falar sobre o Gabigol, né, o Gabigol, que também, né, está vivendo aí a sua expectativa, né, Júnior, qual a expectativa? O Gabigol está tentando, né, está esperando ali, a resposta, né, até essa próxima semana, né, sobre o efeito suspensivo, que a defesa dele, né, é, solicitou junto, né, aos órgãos internacionais, né, ali, aquela entidade internacional, é que, acho que é o Cais, se eu não me engano, tá, é o Cais, não lembro bem, mas acho que é isso, o Gabigol, a defesa dele, né, os advogados, né, fizeram uma defesa, e eles estão aguardando, tá, eles estão tentando o efeito suspensivo, tá, e estão aguardando para saber, se o Gabigol vai conseguir ou não esse efeito suspensivo, a previsão, tá, na verdade, a previsão, pelo menos a informação que eu tenho, é que até o final do mês de abril, e outra, a informação que eu tenho, e é, na verdade, que eu tenho, não, essa informação, ela é do Vene Casagrande, mas eu já também, já tinha corrido atrás, foi, acho que, de repente, a pessoa que passou para ele, já tinha passado também para o nosso canal, mas ele passou publicamente primeiro, aqui, a informação, é que o Gabigol não joga nesse mês de abril, então, todos esses jogos aqui, tá aí na tela para vocês, né, que tem o Atlético Goianiense, São Paulo, Palmeiras, Bolívar e Botafogo, segundo o Vene Casagrande, trouxe essa informação, o Gabigol tá fora de todas essas partidas, garantidamente, ou seja, a decisão, né, deve sair ali no final de abril, então, esses jogos aí, ele não participa, então, o Gabigol tá fora desse mês inteiro de abril, que serão essas partidas, o Flamengo joga agora, amanhã, contra o Atlético, depois, o Atlético Goianiense, depois vai jogar contra o São Paulo, Maracanã, sai no meio de semana para jogar contra o Palmeiras em São Paulo, vai para a La Paz, jogar contra o Bolívar pela Libertadores, e depois volta para enfrentar o Botafogo no Maracanã, tá, então, o Gabigol fora dessas partidas todas, porque o efeito suspensivo, né, se sair, né, se ele conseguir esse efeito suspensivo, será lá para o final de abril, tá, galera? Então, a informação do Gabigol para vocês é essa, tá fora aí do mês de abril, né, de todos esses jogos importantes, né, do Flamengo, uma pena, né, porque o Flamengo precisando de mais jogadores, mais atletas, e simplesmente, né, não vai contar com ele, meu amigo Juvernal está falando, né, bom, vai chegar esse grande dia, né, que o estádio será entregue à nação, e eu quero participar nesse grande dia, né, de entrar no novo Maracanã, para todos nós, né, fazermos, isso daqui, esse é o sonho, né, de todos nós, é o meu sonho de criança, né, isso aí é um sonho de todos nós rubro-negros, tá, a verdade é essa, isso é o sonho, né, de criança, irmão, mas eu acredito, tá, eu acredito que vai sair, eu sinceramente acredito, é, que vai sair o estádio do Flamengo sim, né, com muita dificuldade, muito esforço, mas vai acontecer, tá, pelo menos é o que eu espero, agora outra informação importante para vocês, galera, sobe o like aí, por gentileza, né, não precisa ficar triste não, hein, falar a verdade às vezes deixa alguns torcedores preocupados, né, tem torcedor que gosta de ser enganado, galera, a gente pode fazer o que? É, cara, eu falo a verdade, irmão, talvez seja esse o motivo desses, dos meus canais crescerem tanto, né, então eu acho que isso daí, essa autenticidade, né, de você ser você de verdade, de você ter a sua opinião própria, né, e não ir ali só porque a maioria, né, pensa de uma forma, ou às vezes você vota em popular, né, eu acho que essa autenticidade é o que faz os canais falosquinhos crescerem, porque eu tava dando uma olhada, né, o canal de react tem quatro meses, cara, tá com 20.500, porque ali é só, passado, né, o nosso, tudo bem que é um canal de entretenimento, né, de, é mais contraído, tal, mas cara, ali passa o sentimento, né, da verdade, né, o meu, é a minha linguagem, né, então eu acho sinceramente que, os canais falosquinhos crescem pela autenticidade, tá, que eu coloco aqui pra vocês, às vezes, impopular, às vezes, perco o escrito, né, perco seguidores, mas, o que se tem mostrado, tá, é que essa autenticidade, ela tem feito muito mais, né, bem para o canal, crescendo muito mais do que, né, seguindo ali a manada, a maioria, né, então, eu simples, às vezes eu sigo a maioria, porque é o que eu penso também, não interessa, se a maioria tá pensando igual, beleza, show de bola, mas se não, também eu penso diferente, ué, e não tem problema com quem pense diferente, isso que é o legal, né, essa diversidade de pensamentos, de ideias, de opinião, cara, isso a gente tem que aprender a conviver com isso, hoje tem muito agente, muito torcedor, que não consegue ouvir uma opinião contrária, o cara quer partir para a briga, quer partir para a discussão, cara, opinião contrária, ela faz parte, né, do processo democrático, né, ali de você ter, é, liberdade de expressão, isso é legal, entenderam, meus amigos? Então, aqui eu sempre vou jogar limpo com vocês, e vou falar o que eu penso, o canal é para isso, é para você trazer, expor a sua opinião verdadeira, o que você realmente está pensando, como torcedor, não estou aqui como jornalista, apesar de ser jornalista também, né, mas não estou aqui a trabalho de jornalismo, estou aqui como um torcedor rubro-negro, apaixonado por esse clube, como todos vocês aqui, e, como todos vocês aqui não, mas, como, né, é, é, da mesma forma, né, da maioria aqui, certo? Essa que é a verdade. Bom, galera, deixa eu passar mais uma informação aqui para vocês, né, ah, se incomodou, né, calma, fique tranquilo, né, a minha praia é outra. Uh, deixa eu passar para vocês aqui, né, o, o Gerson, galera, já está, está totalmente liberado aí pelos médicos do Flamengo, para voltar a jogar, hein, é, parceiro, a utilização, né, ali da, é, a última, né, partida, qual foi a última partida que eu nem me lembro que ele fez, já faz bastante tempo, né, o Gerson que estava jogando, era o titular da posição, inclusive ganhando faixa braçadeira de capitão, é, parceiro, é capitão do time do Tite, né, o Tite escolheu ele como capitão, agora, o Arrascaeta assumiu essa braçadeira, né, o Edu está falando qual foi, né, corrigir, né, então, beleza, tudo certo. Uh, eu vou falar para você, não é mais nada contra, né, quem gosta, não tem problema nenhum, né, isso é normal e natural, né, eu sinceramente, né, não vou falar para você, parceiro. Então, cara, eu vou falar para vocês, galera, o Gerson, ele vai ter aí que recuperar a primeira posição de titular dele, tá, vai ter que recuperar a titularidade, é, e também, vai ter que, se quiser, né, recuperar essa liderança, a braçadeira, né, vai ter que, de novo, chamar a atenção do técnico Tite, porque a braçadeira de capitão, por incrível que pareça, no braço do Arrascaeta, está caindo muito bem, ele tem realmente exercido essa liderança dentro do vestiário do Flamengo, tá, ele tem exercido essa liderança, não sei se vocês já perceberam, mas a Flá TV está sempre divulgando uns vídeos, né, bem legais, do, do Arrascaeta, né, mostrando, realmente, ali, a sua liderança no vestiário e dentro de campo, então, na minha opinião, é justo, o Arrascaeta ser, hoje, o capitão do Flamengo, pode ser que apareça um outro capitão, né, ali dentro de campo, é, muitos jogos, mas hoje, é justo, o Gerson, vai ter que recuperar também essa braçadeira, claro, se isso for, né, uma, uma vontade ali, se isso for importante para ele, coisa que eu acho que, não tem essa vaidade, pelo menos eu acho, né, entre eles, até porque ele é da mesma época ali do Arrascaeta, né, então, eu acho que essa vaidade, pelo menos entre eles, não vai rolar, certo, mas perdeu a braçadeira de capitão, e vai recuperar, tá, o Gerson está livre para jogar, acredito que no próximo jogo, contra o São Paulo, ele deva ser relacionado, vamos ver, vai depender muito agora, da comissão técnica, colocar, né, ele ali na ponta dos cascos, para jogar, beleza, meus amigos, notícia boa, né, na minha opinião, é uma notícia boa, é importante ter um jogador como Gerson à disposição, tranquilo, galera, ó, amanhã, 10 horas da manhã, você tem um compromisso, 10 e meia da manhã, você tem um compromisso, tá, Júnior, qual o compromisso que eu tenho amanhã, 10 e meia da manhã, com o pré-jogo, do canal Flalusquinhos, junto com o canal Visão Rubro Negra, tá, eu e a Letícia estaremos aqui, ao vivo, fazendo o nosso primeiro pré-jogo de, campeonato brasileiro, estreia do Flamengo no Brasileirão, beleza, então, amanhã, 10 e meia da manhã, coloca na sua agenda, dá uma conferida, se você está inscrito, e se a notificação está, ali o sino, em todas as notificações, porque as vezes o YouTube não notifica, você acaba esquecendo, mas, coloca aí na sua agenda, 10 e meia, para você vir aqui para o canal, né, deu 10 e meia, joga no YouTube lá, Flalusquinhos, e aí, eu estarei aqui ao vivo, junto com a Letícia, do canal Visão Rubro Negra, fazendo o nosso pré-jogo, pré-jogo especial, estreia do nosso Flamengo, se Deus quiser, com o pé direito, né, é, parceiro, eu quero começar ganhando, vencendo, trazendo esses 3 pontos, né, fazendo essa gordura, nesses primeiros jogos, que vai ser importante demais, tranquilo, deixa eu ler o Giuseppe, que está aqui, bom dia, amigos, ainda, né, quero ver um teste, né, desse time, com o Gesso pela direita, no lugar do, eu também, eu também, tô com você nessa, eu acho que, o Dela Cruz, não vai perder a posição, ali no meio, não, acho que o Gesso, pra ele, vai ser, o Dela Cruz agora, né, tem ali, tem alguns jogadores ali, né, o Pulgar pode ser adiantado, né, e o Alan ficando ali, um pouco mais, como primeiro volante, eu acho que o Gesso, vai brigar ali, e eu queria ver, né, ele jogando pelo lado direito, também, tô com você nessa, mas é lógico, é um teste, pra saber se ele vai sair bem ali, beleza? é, o Jairo tá falando, amanhã 10 e meia, né, tô enchendo, né, o freeze de mercado, ah, de cerveja, olha isso, amanhã 10 e meia, tô enchendo o freeze, né, do mercado de cerveja, pros clientes, cara, amanhã, vai vender tudo, vai vender tudo, Jairo, amanhã, se prepara, pode dobrar, dobra o número aí, se você ia comprar X, compra 2X, porque vai dobrar aí, tá, o número, porque amanhã, parceiro, amanhã, muita gente vai gelar, sol, calor, Flamengo, 4 horas da tarde, horário sugestivo, se prepare, vai vender tudo, parceiro, tamo junto, galera, um ótimo sábado pra todos vocês, nação, Brunegro, amanhã, se Deus quiser, né, vitória do nosso Mengão, nosso pré-jogo amanhã, 10 e meia, conto com vocês aqui, tá, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino, hein, dá mole não, vai ativar esse sino aí, pra você não perder mais nada, fiquei dois meses sem fazer live, aí o YouTube jogou audiência lá embaixo, não tá notificando, então me ajuda, compartilha, quando você entrar, já sobe dando like, pra gente trazer o máximo de rubro negro, é o nosso espaço, cara, isso aqui é seu, pô, isso aqui é o teu espaço, é o espaço do rubro negro de verdade, tamo junto, isso aqui ó, isso aqui é nossa paixão, rapaz, isso aqui é nosso amor, fui nação! Fica nação! Fica nação! Fica nação! Fica nação!